Qual o Beno? Olá, caro Beno, bom dia! Rabin Yacov mais uma vez com vocês aqui no programa Perguntas e Respostas do Beno Brasil Hoje recebemos aqui uma pergunta do André Sabá Carandes Sabá, meu amigo de Campinas, como vai? Jogou aqui uma pergunta Gostaria de saber se um Beno pode participar da vida política do seu bairro, cidade e país Se pode se manifestar publicamente sobre política Fazer campanha e se candidatar a cargos eletivos Ok, boa pergunta Gente, veja bem André, apesar do movimento menor Oficialmente ser um movimento apolítico Nós não apoiamos nem direita, nem esquerda Nós somos apolíticos, nós abraçamos a todo mundo Nós não somos uma ideologia política Mas um Beno com pessoa particular, indivíduo É claro que ele pode se candidatar Ele tem que usar as suas qualidades para influenciar as pessoas a irem no bom caminho E se ele tem dentro da política uma força, um poder Ou uma oportunidade de trazer a retidão De trazer a honestidade De trazer os sete preceitos de Noé Que é o nosso objetivo a toda a sociedade Ele pode e deve usar então a sua influência para isso Porque esse é o nosso objetivo na vida Fazer um mundo bom, um mundo correto Um mundo consertado Baseado nas sete leis dos filhos de Noé Então se você, cada um de vocês Tem esse dom Ou essa capacidade Ou foi eleito, enfim E pode usar As suas aptidões É claro que você deve usar Para cumprir sua missão nessa vida E se isso vai ajudar você a cumprir a sua missão nessa vida De transmitir os sete preceitos Você deve usar o fluido Isso sim, com certeza Fazer o bem para todo mundo Baseado nos sete preceitos Sendo uma pessoa que tem um cargo político Por que não? Ok? Gente, ficou aí o nosso recado Clique aqui embaixo Curta o nosso canal Divulgue seus amigos E até a próxima, se Deus quiser Muito bom